Olá, bom dia! Está no ar o Acontece Regional, muita prestação de serviço e utilidade pública até às 8 horas da manhã. Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro de 2012. Vamos relembrar alguns fatos históricos. Nesta data, em 1975, era firmado em Lisboa um acordo para a independência de Angola. Em 1980, o ex-Beatle, Paul McCartney, foi preso em Tóquio, no Japão, acusado de pote de droga. E no início de 1991, tinha início uma defensiva liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque. Era o começo da Guerra do Golfo. Hora certa, 7 horas e 31 minutos. Com a possível reintegração de posse do Pinheirinho, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou neste domingo a montagem de um local que pode servir como centro de triagem para as famílias que vivem no acampamento. Os moradores do Jardim Santa Ediviges, na zona sul de São José dos Campos, foram surpreendidos neste domingo por essas estruturas metálicas. Aqui deverá ser construído um centro de triagem da Prefeitura para dar assistência aos moradores do Pinheirinho, caso haja a reintegração de posse no acampamento. A medida causou revolta em quem vive aqui. Uma invasão assim, no espaço pela turma que nós conhecemos aqui, são pessoas trabalhadoras, e a gente conhece as pessoas aqui. Eles fizeram isso aí, não fizeram praca, não fizeram nada avisando, você entendeu, né? Aí não avisaram ninguém aqui, todo mundo hoje estava em casa, eles foram me chamar lá, porque eles fazem reunião, eles estão em casa, eles foram me chamar lá, eu vim correndo aqui para ver o que estava acontecendo. Eles vão tirar um problema que está estabilizado, para espalhar e explodir em vários pontos da cidade, trazendo um problema grave, porque tem como provar que estão montando uns 10 galpões desses daqui para as famílias. Então eles dão a explicação favorável a eles, mas a realidade está grave. A guarda municipal foi chamada para vigiar o terreno de 12 mil metros quadrados. Valdemir mora no Jardim Santo Ediviges, desde que o bairro começou a ser construído, há pouco mais de um ano. Para ele, os dias de tranquilidade na vizinhança estariam ameaçados. Aqui é um bairro calmo, tranquilo, a gente vive aqui, nosso maior sossego. O que a gente não está aceitando, é isso que a prefeitura está querendo fazer com a gente, empurrar uma coisa aqui, tirar o pessoal de lá, trazer para cá, entendeu, sem comunicar ninguém. Além desse centro de triagem, aqui no Jardim Santo Ediviges, a prefeitura de São José dos Campos adaptou o creixão do Campo dos Alemães e o ginásio poliesportivo do Dom Pedro para oferecer atividades recreativas durante o dia para 3 mil crianças e adolescentes do Pinheirinho. Até o momento, a reintegração de posse do Pinheirinho não aconteceu. Enquanto isso, o clima é de tensão no acampamento do Pinheirinho. Armados, os moradores afirmam que vão resistir à reintegração de posse. Pneus, bombas caseiras, lanças e barreiras em posição. Um grupo de moradores permanece alerta a qualquer movimento. Pelas ruas de terra, em cada viela do acampamento, a vigilância funciona 24 horas. De acordo com o coordenador da comunidade, caso a ocupação aconteça em breve, eles estão prontos para agir. O pessoal está treinando a defesa. Se tiver desocupação, vai ter enfrentamento e vai ter morte. Preparo para a luta e também o cansaço de quem está a dia sem dormir com medo do que pode acontecer a qualquer momento. Uma realidade de milhares de pessoas que vivem por aqui. No barraco de Antônio e a família, que vivem há 5 anos no Pinheirinho, o sinal de perigo está bem ao lado. Porque a gente não dorme, a gente não pode trabalhar, não pode fazer nada. Nós não temos dinheiro para comprar carro, não tem nada. Não tem carro, não tem onde morar. A gente tem que ficar por aqui mesmo. Diante da breve possibilidade de reintegração de posse, o cenário repleto de tensão trouxe mais uma consequência aos moradores. O aumento do preconceito. No Pinheirinho não existe emprego. Você tem que falar que mora em outro lugar, não dentro do Pinheirinho. Porque é muito preconceito. Se você vai lá fora, arruma, fala que quer um trabalho e é preconceituoso também. Hora certa, 7 horas e 34 minutos. E a partir de hoje a passagem de ônibus urbano está mais cara em Pindamonhangaba. O reajuste foi 7%, superando o preço de algumas capitais do Brasil. A partir desta segunda-feira, a tarifa no transporte público de Pindamonhangaba vai subir 20 centavos. De R$ 2,55 para R$ 2,75. Valor que para esta passageira não corresponde ao serviço prestado pela empresa responsável pelo transporte da cidade. Muita coisa. Não compensa o serviço que eles prestam para a gente. Eu acho que é meio complicado. No final do mês, pesa? Pesa e o nosso salário não equivale. No caso de quem depende da aposentadoria e ainda não atingiu os 65 anos, a situação fica ainda mais complicada no momento de contabilizar as despesas. A gente já é idoso, você vai pagar. Se eu entrei, vende a cidade, volta, quanto você não gasta? Eu acho que isso aí não deveria a gente pagar. A gente que é idosa não precisa pagar. O trabalho é cansado, o serviço tem que ir embora a pé, porque não tem dinheiro para pagar passagem. Ter na carteirinha já é melhor. Com o reajuste, o valor da passagem Pindamonhangaba passa a superar as tarifas de algumas capitais brasileiras com mais de um milhão de habitantes. Caso de Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. Além disso, o valor a ser pago para circular na cidade estará acima do cobrado pelo transporte intermunicipal. Para quem viaja a Taubaté, por exemplo, não gasta mais do que R$ 2,60. O intermunicipal teria que ser mais caro do que circular dentro da cidade. É absurdo, né? É uma coisa realmente absurda e isso tem que ser revisto. Segundo o responsável jurídico da Viva Pinda, o aumento da tarifa de 7,84% entre dezembro de 2010 a dezembro de 2011 corresponde à inflação do período. O aumento do funcionário, o aumento do diesel, o aumento da prestação de serviço. É bom lembrar que a empresa conta com toda a frota 100% acessível. São todos certificados pelo ISO 9001 e 14 mil, o que demonstra a preocupação da empresa não só com a gestão ambiental, como também com a qualidade e a prestação de serviço. Pois é, segundo a Prefeitura de Pinda, Manhangaba, o valor de R$ 2,75 é a menor tarifa de transporte municipal do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ainda de acordo com o Executivo, o reajuste anual está dentro da lei. Hora certa, 7 horas e 37 minutos. Vamos saber agora as informações das estradas. No Complexo Viário Carvalho Pinto e Ayrton Senna, o movimento nesta manhã de segunda-feira é tranquilo e não há pontos de congestionamento. O motorista deve redobrar a atenção porque chove em alguns trechos. Já na Via Dutra, não houve registros de acidentes graves durante toda a madrugada, mas o trânsito está complicado na chegada a São Paulo. A partir do quilômetro 221, há 3 quilômetros de congestionamento devido ao excesso de veículo. Nas rodovias estaduais, Tamoios, Carvalho Pinto, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro, Dom Pedro I, apresentam trânsito normal, tempo bom, mas visibilidade prejudicada no trecho de serra. Lembrando que o rodízio paulistano volta a funcionar hoje. Não rodam veículos com placas finais 1 e 2. A restrição vai das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. E veja a seguir as informações do esporte. Primeira camisa vence o duelo regional e garante vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aproveite o intervalo para participar do jornal. Mande o torpedo para o número 72250 e comece sua mensagem com as letras BV. Hora certa, 7 horas e 38 minutos. O Acontece Regional volta em instantes.